Música Secretaria de Segurança confirma a transferência de 15 líderes de facções criminosas do Acre para o presídio de Mossoró no Rio Grande do Norte. A transferência aconteceu nesta madrugada. Segundo a Secretaria de Segurança, outros pedidos já estão em andamento. A reportagem é de Jardel Angelim. Veja. A Cúpula de Segurança Pública se reuniu na manhã desta quinta-feira para tratar da transferência de 15 presos do presídio Antônio Amaro Alves aqui em Rio Branco para a Unidade Federal de Mossoró no Rio Grande do Norte. Todos são acusados de serem lideranças de facções criminosas e comandar o crime mesmo dentro do presídio. Sobre esse assunto eu conversei com o secretário Emílson Farias. Acompanhe a entrevista. Presos de alta periculosidade. Presos que têm poder de comando, voar de comando, presos que determinam execuções, presos que determinam esquartejamento, presos que determinam enfrentamento entre facções. São esse nível, esse grau de periculosidade, até porque tem requisito para transferência, são esses presos que foram extraídos mais uma vez para fora do estado do Acre. Continuando com aquele conjunto de ações que a gente vem implementando para fortalecer a área da segurança pública.